Fala galerinha, bem-vindos a Moby Dick, seu canal de gameplay pura sem enrolação. Agora com mais um pouquinho de Wild Rift pra vocês, a versão da Sanobar do LoL, o League of Legends. Vou mostrar pra vocês agora, tá pessoal, a Soraka, que é uma dos melhores suportes que a gente tem no jogo. Vou mostrar duas partidas pra vocês de Soraka. Você que gosta de jogar como suporte, a Soraka é um dos melhores, é o que tá com maior winrate. Vocês podem ver que nós estamos no Esmeralda, tá? A Soraka, ela é aquele suporte, suporte mesmo, que você não vai jogar nunca sozinho com ela, né, em outra linha. Ela tem aquela função específica de suporte, mas como suporte não é muito boa, eu acho que é uma das melhores. E a build que eu fiz dela toda voltada pra isso, pensando em suporte. Tá, depois no intervalo das duas partidas eu vou mostrar a build que eu tô usando. Vocês já podem ver aí o feitiço que eu tô usando. Aquele dia é... como é que chama? Exaustão, né? Eu acho que eu comecei essa daqui comprando o livrinho, mas é melhor você comprar a vida com a Soraka, o primeiro item. Porque você precisa curar os outros com a sua própria vida, né? Quando ela cura os outros, ela usa a própria vida. Então é melhor você ir com a vida, o primeiro item. Essa aqui eu comprei errado, na outra eu já comprei certo. Como ela tem cura, eu não compro feitiço de cura pra ela. Eu comprei o Exaustão, eu sempre uso o Exaustão e o Flash. Tá legal? Guardei aqui pro... Guardei aqui pro Jungle. Vou ajudar o Carver na metade da vida. Esse... esse... A DC aí, ele tava muito avançado, avançando muito, morrendo à toa. Então o jogo vai fluir melhor na hora da Teamfight, tá? Na hora da look em grupo de time. Pode ver que ele não limpa a linha, tá vendo? Não, 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 não. Entendeu? Em vez de empurrar os Minions aí pra frente não, ele vai lá pra frente dos Minions. Em vez de deixar os Minions na frente dele, entendeu? Tá vendo? Eu vou curando, ó, tá vendo? Quando você cura, você vai de vida com a Soraka. A primeira habilidade que eu uso com a Soraka, é aquela habilidade que você suprime, né? As habilidades do oponente. O E, é isso aí, ó. É o E dela. Quando você joga, o oponente aí não pode usar a habilidade dele, entendeu? Não tem que ir sem poder usar a habilidade. A lei de causar um dano. E no final, enraiza. Se o cara tiver ficado parado ali, ele vai enraizar ele, entendeu? Vai lá embaixo da torre dos caras. Matou, legal. Tá lá na frente dos Minions. Pra que que tá tão na frente dos Minions, assim? Entendeu? Recua. Foi desnecessário. Já pegou a kill, recua. Entendeu? Todo mundo recuando, ele lá na frente. Aí, agora eu fiz a vida. Agora eu vou aguentar mais um pouquinho. Então, eu pego o primeiro, essa habilidade, que é o E dela, né? Que é a habilidade que suprime as habilidades dos inimigos. Causa um dano e enraiza. Aí, depois eu pego a cura, que é pra poder ir curando o ADC. E depois eu pego o Q dela, que é aquela habilidade que causa dano. O Q dela, quando você cura três campeões, ele fica fortalecido, tá? E a ult dela é muito boa, que você pode curar todo mundo do time, mesmo que esteja em qualquer lugar. Entendeu? Então, se você deixa pra usar, quando o seu time tá todo mais fraco, você usa o ult. E aí, eu pego tudo. Se ele desse a cura pra mim, eu curava ele, entendeu? Agora não tem como, agora tem que recuar. Entendeu? Se eu posso curar ele, porque ele vai pegar? Ele deixa o negócio pra mim, o frutonel pra mim e eu curo ele. Não, 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 não. Tá vendo? Tá vendo? Em vez dele pôr os miller, ele cai atrás do cara. Boa os miller, já tá na toa. Tô vendo? Eu não mato os miller, eu tô tomando tiro de miller, acabou essa linha, acabou essa linha, pô. É, eu curei ele e recuei, porque eu tô sem vida já. Também tá a hora de fazer o dragão, então tem que dar aquela recuadinha, né, pra poder fazer o dragão. Não vou conseguir completar o item, eu tô com os dois intermediários só. Mas já tô com duas assistências já. Já participei de metade das kills. A sorra é que é isso aí, você não vai pegar, você até pega umas kills de vez em quando. Mas você vai participar da maioria das kills e vai dar muita cura, né? Tá, vento fino. Em vez dele ir atrás, ele vai sempre na frente. O cara ultando. Já quero matar o EZ lá. Tá morrendo, né? Aliado e eliminado. Vou pegar uma kill e dar uma kill pros caras. Não, mas eu vou conseguir fazer o item, eu acho. Que é o item de suporte. Todos os itens dela é de suporte. Tem suporte que você trabalha com aquela build mais ou menos, né? É uma build com um pouco de dano e um pouco de suporte. A Soraka não, é full suporte. A build dela. Vou pegar o item, ó. Ó, peguei o primeiro item. Que é o item de suporte. E já peguei a botinha. Já tô com três assistências. Participei de metade das kills. O time tava aí no meio da luta ali. O time tava ficando fraco, eu otei. Não morreu ninguém. Tentou salvar a Kali, mas... Não deu. Não, não deu. Eu morri, por que o Kaya não pega aquele aronguejo ali né, pra marcar o lugar com velocidade Eu sempre pus essa botinha com ela, que é de aceleração de habilidade Utei, porque eles estavam no meio da luta lá, eu já utei pra eles Recuperei o mano e vou voltar Isso é bom terapê ou não, eu acho Eu acho que é bom terapê Eu acho que é bom terapê Eu acho que é bom terapê E aí Eu acho que é bom terapê Ah, eu sempre uso como suporte esse medalhão que você dá escudo para todo mundo que está perto de você, que é a ferramenta de suporte básica, o encantamento de suporte né, vamos dizer assim. Então eles fizeram o Aralto e a gente fez o dragão do primeiro objetivo, então ficou meio a meio né, vocês viram que o jogo está, a gente está com uma leve vantagem de 13 a 10, levamos já duas torres, enquanto eles levaram uma só, a visitar a judaia não deu também, não consegui enxergar. O Aralto apareceu ali já de novo, guardei ali. Hum... Onde é que sou necessária? Onde é que sou necessária? Já estou com 11 assistências em, dos 16s eu participei de 11s, e morri uma vez aqui só estou esperando fazer algum item fiz fiz meio né meio item vamos lá aliado eliminado aliado eliminado inimigo enfurecido todo inimigo é destruído todo inimigo é destruído E aí e aí e aí e aí e aí O jogo está meio equilibrado, está dificil, não consegui fechar o segundo item ainda, apesar do tempo. Eu estou com duas assistências, eu morri duas vezes. Ele está tentando fazer o dragão agora, tem que se posicionar aqui, tentar pegar alguém. O sede está levando o top ali, pegando a torre. O nosso farm está um pouquinho melhor, porque a gente está com um pouquinho mais de kill e levou uma torre a mais. Estou com dois mil mais de fire. Ele voltou, sai da área dele. Fizemos o segundo dragão. E os itens que eu faço com ela, da build, eles aumentam ainda a capacidade de cura dela. Entendeu? Vocês viram que nessa altura eu não perco, eu curo mais e não perco tanta vida igual no começo. É um pouco também em função dos itens. Então eu sempre pego com ela aceleração de habilidade e o encantamento do medalhão lá do escudo. Já fiz o segundo item. Estou com 13 assistências, no total de 23. Só morri duas vezes. Está vendo? Ela sozinha é muito fraquinha. O que ela tem só é habilidade mesmo. Entendeu? Ela sozinha é muito fraquinha. O que ela tem só é habilidade mesmo. Entendeu? Deu uma ultada que o pessoal estava apanhando ali. Eu teimei um de longe que você cura o time inteiro. Entendeu? Aí deu para o set matar os Kaios. Ele está quase morrendo. A ultada que eu dei. Quando você joga do Soraka, você tem que estar sempre olhando a vida do seu time. Legal? Então eu... Não é bom você fazer isso que eu fiz agora, de estar sozinho com a Soraka. Mas eu fui só porque a gente estava perdendo uma torre para os Minions. Foi só para empurrar a linha. Como o time estava todo brigando ali no meio e no outro lado lá. A gente tinha muito perigo. Nunca avance sozinho com a Soraka. Porque ela é muito fraquinha. A força dela é justamente você curar o time, né? E essa habilidade dela de enraizamento também é muito boa. E a habilidade de dano dela, que é o quê? Ele se fortalece quando você cura três campeões. Então é sempre bom você usar algo após você usar ult ou você conceder várias culas. Eu vim só fazer item, eu acho. Fiz meio item. Vamos lá. Vocês viram que a gente fez o segundo dragão? A gente deu um salto. Estava meio equilibrado o jogo, né? Estrelas, ouçam a mim. Eu lutei de novo. Está vendo? Para ajudar o 7 a estar tomando pau ali, ó. Lutei de novo. Para ajudar o 7, principalmente. Quase o time todo, né? Todo mundo estava com um dano. E eu vou lá junto com ele lá. Então a gente estava meio equilibrado o jogo. Quando a gente fez o segundo dragão, a gente começou a deslanchar. A gente está com 10 kills a mais. Uma torre a mais. E 8 kills de 5 a mais. Estou destruindo ele, né? Estou destruindo ele. Estou destruindo ele, ó. Ele cura bastante. Enraizei ele. Está vendo? Consegui, ó. Eliminei ainda um. Eu pego uma sozinha ainda às vezes, Soraka. Com aquele dano dela lá. Beleza. Morri, mas levou todo mundo. A gente compreendeu o terceiro item já. Está vendo? Estou com quantas instâncias? De 18? De 18 ou 16. Estou destruindo direito. Mais ou menos. É 18, é. A gente compreendeu o terceiro item já. Mais da metade de kills eu participei. E fiz uma. Fiz uma. Quing fazer o Barão. Não, 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 não. Então se a gente conseguir garantir ou o barão ou mais um dragão, a gente consegue já meio que já ir definindo o jogo. Eles só levaram mais torres nossas porque eles fizeram dois heraldos. Por isso que eles levaram tanta torre assim, senão a diferença é ainda maior. Vou tirar a visão deles, mas vou fazer o dragão primeiro. Ok, mas eu morri, não deu pra saber ver não. Pelo menos, foi tudo mesmo. O almoço saiu pra não morrer. Morreu. O almoço saiu, não deu tempo do Olaf chegar não. Se é um dragão ancião, a gente vai perder uma torre ali pros minions, beleza? Ou a gente vai perder outra também pros minions. Mas agora a gente tá com uma vantagem boa. Ele também tem uma torre lá que tá só uma casquinha também. Então tá meio que as torres tão iguais. A gente fez os três dragões, os dois mais o ancião. O ancião não aparece ali naquela tabelinha de dragões, não. Só os elementais. E tamo com 10 mil a mais de farm e 15 kills a mais. Então esse dragão ancião dá uma vantagem pra gente. Agora é nesse final de jogo. Então provavelmente a gente tá caminhando já pra reta final do jogo, pra finalização. Então a Soraka, gente, ela é atualmente um dos personagens, um dos suportes que tem maior winrate. Quando você jogar de Soraka, você tem que pensar que a sua build tem que ser de suporte. Você tem que atuar só como suporte, você não vai jogar sozinho. Entendeu? É um suporte muito bom a Soraka. A ult dela é muito boa, que você pode curar o time inteiro mesmo tanto de longe. Então você tem que estar sempre de olho no time pra poder proporcionar essa cura. As habilidades dela também auxiliam muito. O E dela, que é a primeira que eu pego, ela amarra os caras. Silencia, né? Que quer dizer que ele não pode usar habilidade. Causa dano e ainda enraiza. Ela tem habilidade de cura, só que você dá sua vida pra curar o seu colega, tá? Tem que pensar sempre nisso. Então por isso que é bom você começar com o item de vida. E ela tem uma habilidade de dano, que é potencializada. Que é o Q dela. Potencializada quando ela cura três campeões. Não pode ser por uma ult, não pode ser usando três vezes a habilidade de cura. O W, né? Olha, eu acurei ele, tá vendo? E quando você cura, por causa dos itens que eu tenho da build que eu fiz, você dá um escudo também pro seu colega. Então você cura e dá um escudo e a cura ainda é potencializada por conta dos itens. Uma UTE, tá vendo? Cura todo mundo, até quem tá longe. Curei os dois. É por isso que é bom você usar aceleração de habilidade, pra você poder curar bem rápido o seu time, entendeu? E a UTE também carrega mais rápido. Então eu uso sempre aquela botinha de aceleração de habilidade com ela. Ó, já fiz o quinto item e tô indo pro último. São todos os itens de suporte, tá, pessoal? Não tem nenhum item aí de dano. É tudo de suporte. A Soraka é full suporte. Ó, ó. A build dela. Ela é muito boa, tem um in-rate muito alto, tá? E é claro que se você pegar um time ruim, vai ser um saco de jogar com ela. Porque aí você precisa ter um time pra jogar de suporte. Full suporte. Mas ela ajuda muito o time, tá vendo? As curas. Os caras não conseguem tirar da dano no time. Vai curando, tá vendo? E aí pronto. Tá louco, né? Entendeu? Ó a vida dos caras, como é que tá? Por causa do quê? Por causa. Não, a Soraka. Não, a Soraka que eu ponçoei isso. A gente vai avançando, eliminando e continuar teamfight. Ah, é muito boa. E na fase de sol também. Porque você tá ali pra não deixar o Duel morrer, né? Ah, UTEi. Certo. Pronto. Agora eu vou mostrar um pouco da Soraka pra vocês. Um pouco da build dela pra vocês. E depois eu vou mostrar mais uma partidinha. Lembrando que a gente tá no rank Esmeralda. Temporada 6, tá? A última atualização foi a 3.3. Que trouxe o Kassajian. Olha só quantos escudinhos eu ganhei. Ó, 27 assistências. Olha só. Ainda matei um ainda. 62% participação em abates. 569% taxa de conversão em assistências. Não sei o que significa isso. Controle de grupo de 39 segundos. É por causa do enraizamento que ela dá, né? Quase 1.200 de cura concedida por minuto. 60% taxa de assistência. Agora, qual a diferença de taxa de assistência pra participação em abates? É porque eu matei um também, né? Não sei qual é a diferença aí dos dois. Mas beleza. Tá vendo? Só perdi de medalhinhas da Akali. Que foi a que carregou o time aí praticamente. Akali e Sete, né? Os dois muito bons. E é lógico, com a Soraka atrás curando. Ficam imbatíveis, né? Vou mostrar agora um pouco da Soraka pra vocês. Aqui, ó. É um campeão que eu comecei a jogar faz pouco tempo. Não jogava muito. Mas ela é muito boa, tá? Então tá aqui embaixo aqui de uma estrela. Olha aí a utilidade, tá vendo? Três estrelas, tá vendo? Ela é muito útil para o time. Dificuldade, né? Difícil de jogar. Ela é fraquinha. Causa pouco dano. Tem pouca resistência. Mas ela é muito útil pro time. Ela ganha 100% de velocidade quando ela se move em direção a algum campeão aliado que esteja com menos de 35% de vida. Então se você vai em direção a um campeão que tá com pouca vida ela ganha o dobro de velocidade. A primeira habilidade que eu pego é essa daqui, tá? O Equinócio. Que você causa dano. É potencializado pro poder de habilidade, tá vendo? E silencia. Que é, suprime as habilidades do inimigo. E depois do segundo e-mail você causa mais dano. E enraíza os inimigos. Aí a segunda habilidade que eu pego é a cura. Que é a infusão astral. Só que tá vendo? Tem um custo aí, ó. De 10%. O que que é o rejuvenescimento? O que que é o rejuvenescimento? O que que é o rejuvenescimento? Só que você custa a sua própria vida. Agora o que que é esse rejuvenescimento? Ah, tá. Ah, esse aqui também causa lentidão, tá vendo? Um voca com uma estrela. Causando dano. Chamada estrelar. E causa 30% de lentidão por dois segundos. Se um campeão inimigo for atingido. Ah, se você atingir um campeão. Você recebe rejuvenescimento. Aí você se cura, entendeu? E quando você cura três campeões. Aquilo que eu falei. Ela é fortalecida. Ela tem uma área maior. E um dano maior também. Então esse rejuvenescimento. Que eu não tava atento a isso, pessoal. Se você acertar um campeão com esse de dano. Você se cura. E se você tiver sob o efeito de rejuvenescimento. O alhado também ganha. Se você dá cura nele. E você não gasta tanta vida. Pra curar. E a ult dela. Que você cura todo mundo. Entendeu? E se o cara tá com pouca vida. A cura é ainda maior. Então ela é muito boa. Para o time. Claro que sozinho. Você não vai fazer nada. Então a build full support. Eu já falei dos dois feitiços. As runas. A runa. Cadê? A Eri. Que quando você usa uma habilidade no alvo. Você envia a Eri até o alvo. Ou seja. Se eu ataco um alvo. A Eri vai até esse campeão inimigo. E causa dano dele. Se eu dou uma cura. Um escudo por um aliado. Aí ela vai lá. E vai dar um escudo adicional. Entendeu? Então ela vai potencializar. As habilidades da Soraka. Debilitar o movimento de campeão. Ele sofre mais dano. Ou seja. Sempre quando debilitar alguém. E ela tem duas habilidades que fazem isso. Ele vai sofrer mais dano. Lealdade. Aumenta a armadura e resistência mágica. Minha e do meu aliado. E você vai estar sempre com alguém. E o fluxo de mana. Para você não ficar sem mana. Os itens. Eu começo pelo Turíbulo Ardente. Que me dá vida. E como você precisa doar sua vida. Você precisa de bastante vida. Poder de habilidade. E aceleração de habilidade. Além de velocidade de movimento. E aí. Vem o Pulo do Gato. Ao curar. Algum campeão. Ou conselho de escudo. Ou algum aliado. Eles recebem velocidade de ataque. E mais dano. Entendeu? Então sempre que eu curar alguém. Ele vai causar mais dano. O Eco Harmônico. Mais poder de habilidade. Agora mais mana. Aceleração de habilidade. Ele tem aquela questão do. De cura. Ou que concede escudo a um aliado. Restaurará 70 de vida. E até 3 campeões aliados próximos. Ou seja. Então a minha habilidade. Tipos de cura. Eu vou poder. Na Teamfighter. Eu vou poder curar os que estão perto também. Entendeu? Quando você acumula a harmonia. A botinha. Eu já falei com a que eu uso. Que eu uso a botinha de aceleração de habilidade. E o encantamento. O medalhão. Que dá escudo para o time todo. Que está próximo. Cajado de aquafluxo. Que é muito usado pelos suportes. 65 poder de habilidade. 350 de mana a maço. Mais aceleração de habilidade. E aí. Curar ao conceder escudo. Dá a vocês dois. Aceleração de habilidade. Está vendo? Esse aqui. Grau profano de Atene. Mais poder de habilidade. Resistência mágica. Mais aceleração de habilidade. Entendeu? Ao curar ao conceder escudo. O sangue armazenado. É consumido. E o aliado. É curado no mesmo valor. E o. Juramento do protetor. Que dá vida. Armadura. E aceleração de habilidade. E aumenta sua defesa. Ao ficar perto do campeão aliado. Quando você sofre dano. Você recebe escudo. Você e o seu campeão aliado. Entendeu? Então aí. Bacana. Essa é a build da Soraka. E agora eu vou mostrar para vocês. Mais uma partida com ela. Essa daqui. Essa é a segunda aqui. Essa aqui. Fiz até bastante kill. Fiz três kill. Mais uma partidinha da Soraka para vocês. Ranking de Esmeralda. Na semana temporada 6. Após a atualização 3.3. Que trouxe o Kaseija. Então essa é a Soraka. Um dos melhores suportes. Que tem um dos maiores win rates. Muito útil ao time. Agora a gente vai estar com o Ezreal. Contra uma misfortune. E um mal fight. E o 7 vai estar no time adversário. O 7 estava no nosso time. O 7 e a Kali estava no nosso time na outra. Agora a gente vai estar contra o 7 e a Kali. Vamos ver o que vai dar. Então agora nessa aí. Eu acho que eu já corrigi a build. Eu cumpri a vida primeiro. Quer ver? Vamos ver. Cumpri a vida primeiro. E vamos embora. Vou guardar aqui para o Jango. Vim aqui no meio. Porque tinha dois aqui no meio. E o Yasuo quase que morreu. Por isso que eu vim para cá. Para não deixar ele morrer. Mas acabou que eu não ajudei muito. Aqui eu não pego a cura. A cura eu pego como segunda habilidade. Primeira habilidade. Eu pego aquela que silencia os caras. Para poder atrapalhar a habilidade deles. E também causa o enraizamento. E o dano. É claro. O Yasuo já estava limpando melhor as rotas. A gente fez do outro. Fui lá. A gente vai dar embaixo da tua. Já facilita o meu trabalho também. Tá vendo? Vou dando um tapinha no tapinha. Vou dando um tapinha no minion. Nunca como suporte você finaliza um minion. Deixa sempre os minions para o ADC. Para o atirador. Já estou com a cura. Já curei ele. O Yasuo já foi para o saco. Vou dando um venus ina no Sfortuny. Opa. Aí dei. Ah, ele está roxando em mim. Ah, não vou morrer não. Vou dar uma cura para ele. Vou recuar. Estou muito avançado. Eu queria que ele passe a linha aqui. Ele deixou os caras avançar muito. para a gente da toa. Tinha com a classe ali. Tinha com a meia vida. Tinha com que ficar caras avançado assim. Entendeu? Aí eu acabei querendo segurar e morri. Mas beleza. Fiz o item intermediário já. 2 a 2 a 2. O farmzinho nosso está um pouquinho melhor. 500 a mais de farm. mais uma cura ele cria um escudo, ai tem aquele Wairi né, que vai lá e gruda nele também ele dá mais um escudo pra ele fui matando um sem querer agora se eu for recuar o que eu faço? eu dou a ultima cura e vou recuar pra ele segurar um pouquinho ali, entendeu? até eu voltar ai consegui eliminar ainda aliado eliminado aliado eliminado agora tá 1 a 1 e a Su morreu uma vez EZ tá 1 a 1 também só o Xin Zhao ai que tá com 2 kills eu tô com um suporte e uma morte uma assistência né bom o jogo tá equilibrado eles estão com um pouquinho mais de farm 400 ou mais de farm tá equilibrado, 4x4 então eu vou eliminar uma fase de rotas eu vou eliminar uma fase de rotas deixa ele aqui igualinha eu pego e curo? por que eu pego o Foto Mel? porque eu posso usar na própria vida pra curar ele se ele pegar eu vou ter que recuar entendeu? ai eu vou lá e curo ele ai ia vir o dragão então eu dar aquela recuadinha básica fazer item e vim fazer o dragão não consegui compre... é como suporte o seu Farmer é mais ruimzinho mesmo né é difícil tá com o primeiro item agora o dragão mas eu morro eu peguei ali não ia jogar uma habilidade aí não isso era o primeiro dragão mas já estão com 1.000 a mais isso aqui estão com uma kill a mais zero dragão já estão com 1.000 a mais vamos ver se a gente consegue fazer o ar alto eu acho que vou agora poder fazer agora eu vou conseguir fazer o meu item deu uma ultada por causa dos caras brigando lá no ar alto por isso que eu morri entendeu? e ai ai consegui dar um double lá morreu mas deu um double pelo menos agora eu fiz o primeiro item e a primeira botinha aliado eliminado vamos lá agora para o ar alto olha como ela corre tem um campeão inimigo um campeão ferido olha como ela corre na direção dele tem um campeão então roubar o objetivo zero dois roubar o objetivo com ele por isso que está só curando só não quero habilidade enraizando está vendo? sei que ai eu vou junto esse lugar só pretendo dar uma cura nele mas... ele morreu antes Não guarda não, não guarda, não guarda, não vai não, chega Vou morrer aqui pra cima Estrelas, ouçam a mão Ok Ah, ele matou no final, mas eu trouxeria até a torre aqui Pra morrer Olha só, eu lembro que eles combaram o objetivo, eles estavam na vantagem, olha só como é que tá agora Eles com o objetivo combado, tá 11 a 10 pra nós Nós estamos com 2.500 a mais de farm Porque a gente conseguiu levar uma torre deles, né, também Fiz a botinha de habilidade Fiz o medalhão que dá escudo Pra quem estiver perto de mim Realmente a build dela é essa, eu não mudo muito não Que é a build de suporte, né Encerrar as habilidades dela E dar escudo pro time Eu ia ajudar Quem tava no meio ali, mas Ah, eu ia subir Ah Não vacilei Podia ter que curar ele, não sei se eu não vi quem tava lá ainda Dá pra ter que curar ele Dá pra ter que curar ele Tem que avançar lá, amigo Tem que avançar Tem que dar medido pro Xin Zhao ir Aí eu fui lá ajudar o duo lá, né Que tá precisando Não tem como lutar com o tempo Segurar a mid sozinho não E aí Vamo lá E aí 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 Agora consegui levar mais uma torre lá na rota solo, e soltar um arauto no meio. Tá vendo, eu causei dano ao parte, ela cura um pouquinho de vidro, né? Quando você causar dano ao campeão, eu acho que é um monstro também, você recupera um pouquinho de vida. Tem, até pra ajudar o resto da gente também. Veneno, pente a fiora. A gente não tinha como não, os dois lutaram. Os dois lutaram juntos, com o Baraut. Não tínhamos o que fazer não. A gente conseguiu levar 3 torres deles, e eles soltaram o Arauto ainda, e não conseguiram levar torres com o Arauto. Levando 3 torres, eu tô segurando aqui um pouco, não tinha muito o que fazer. A primeira torre que eles levaram agora. O nosso farm tá um pouquinho melhor por conta das torres que a gente levou, apesar deles terem combado o objetivo primeiro. Eu tô com 2 mortes e 5 assistências. Vamos lá então, agora é dragão. Agora é do dragão. Curei, tá vendo aquela habilidade que ele cura todo mundo? Curei os 3 que estavam perto, e todo mundo ficou com escudo, por causa da Eri também. Então essa é a build dela, essa build que eu fiz, que eu montei, é capaz de fazer. Entendeu? Eu vim pra cá só pra não perder torre pra mim. Só pra dar uma empurradinha nessa linha. E vou recuar agora. Vou fazer algum item. Então eu consegui fazer um dragão agora. Então agora eles não combaram o objetivo. Ficou meio a mente, os dragões fizeram o Arauto. Mas nós estamos com 4 torres, eles estão só com 1. Então esse Arauto na mão deles, não é lá grandes coisas de diferença. Então a gente já tava na vantagenzinha. Agora a gente vai aumentar essa vantagem. A tendência é agora com esse dragão. Quer ver? Tomei morrendo. Turei o X-Ao ali, não tinha muito o que fazer. É só ficar segurando aqui agora. Eles vão levar essa torre. Não pode não. Putz oraca. Amarrar eles ao máximo. O que der. Ganhar tempo pro time reviver. Agora eu vou recuar pra fazer item. O time reviveu. Completei o terceiro item no caso. Já tô com a metade da build. A hora tá boa. Mais ou menos nessa hora mesmo que tá. A hora do barão. Nós estamos com 4 torres a 2. 20 kills é 18. 4 mil a mais de farm. Soltaram o Arauto agora pra... Aqui. Vai levar essa torre novamente. Beleza. Então ainda estamos com uma torre a mais. Então o jogo tá mais ou menos equilibrado. A gente tá com um pouquinho de vantagem. O... As pessoas que não querem pra ir pro barão eles vão sair. Não estou com tanta menos mesmo. Aí ó. A curinha. A curinha que cura os 3... Ao mesmo tempo. Ixi. Travadinha. Pera aí pessoal. Aí ó, jogo a habilidade ali pra travar os caras Pra deixar vinho Vou dar uma ult agora Ó, ult Pronto Garantia aí, fizemos o varão Vai se consolidar E a tendência é a gente ganhar o jogo, tá? Agora é só finalizar, levar as torres Vou dar uma travadinha aqui Tentar, ele divide o vídeo Chega nesse ponto, vai dar essa travadinha Aqui ó, a do celular, né? Vai dar aquela divididinha no arquivo Eu achei que esse desenho do barão ficou mais legal Embaixo do que ficava nesse ponto Acabei eliminando na habilidade Dei Dei a cura Não morreu ninguém, tá vendo? Ainda batei um ainda na habilidade Não morreu ninguém do time, tá vendo? Como a suraca é forte, principalmente na teamfight A arma conseguiu curar Joga, vai por ele a sua Levaram um Mas morreu sim Morreu só um nosso Pronto, GG Acabou Acabou Isso aí Passou lá Dei a curinha nele Essa é a suraca É um dos melhores suportes que tem De mago Com habilidades muito boas De cura De supressão de habilidades do inimigo A enraizamento Lentidão Com uma build adequada Ela fica Muito útil para o time O time fica imbatível Beleza, pessoal? Dá o like aí Se inscreve no canal Comenta aí o que vocês querem ver E a gente vai mostrando para vocês Só para mostrar aqui Que nós estamos Na Esmeralda, tá bom? A temporada é essa daqui Aqui na aparência É a temporada aqui Temporada 6 Tá legal Rumo a Ao diamante A gente vai resgatar O nosso diamante Que está aqui Diamante A gente vai voltar Para o nosso diamante Estamos recuperando Aqui quando resetou A temporada A gente enxerga o diamante Caiu para o plat Então agora eu estou Voltando para o meu diamante Estou no meio do caminho Beleza? Um abraço E até a próxima Tchau Tchau